Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro e o melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tião Moreira resgatam grandes histórias e importantes nomes da história do atletismo brasileiro. No programa 75, do domingo 30 de janeiro de 2020, vamos voar nas pistas do mundo todo com a paulista de Miracatu, que queria jogar vôlei. E graças às coleguinhas que não a colocavam no time, virou a melhor, ou uma das melhores e principais velocistas do Brasil, Rosemar Coelho Neto. Ela descobriu a velocidade aos 12 anos, saiu de casa aos 15 para treinar e começou a competir já. Durante mais de 20 anos, figurou nos pódios das competições do Brasil e viajou o mundo todo onde brilhava com seus poucos segundos nas provas de 100, 200 e 400 metros, solo ou no revezamento. Chegou aí para jogos pan-americanos, ibero-americanos, mundiais e duas olimpíadas. Atenas 2004 e Pequim 2008, onde com a equipe de revezamento conquistou o quarto lugar. E que anos depois, com a desclassificação da Rússia por doping, herdou a medalha de bronze. Essa trapaça russa impediu que o time brasileiro subir no pódio lá na China, mas colocou o quarteto em um degrau diferenciado na história do atletismo brasileiro. Vamos conhecer toda a trajetória dessa campeã que agora descobriu a corrida de rua e participa das corridas ao lado dos mortais atletas amadores. Durante o programa, teremos como prêmio uma camiseta da Rosemar Autografada, que será enviada para o ganhador. Para concorrer, tem que estar participando ao vivo do programa através das mensagens. Reserva o horário para participar ao vivo a partir das 4h30 da tarde no YouTube ou no Facebook do Sempre Correndo e acompanhe mais um resgate da história do atletismo brasileiro. Será mais uma tarde incrível de domingo com Antônio Colucci e Tião Moreira. E para participar ao vivo, acesse aqui no youtube.com.br semprecorrendo ou pelo facebook.com.br semprecorrendo a partir das 16h30 no domingo 30 de janeiro de 2022. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Para apoiar o programa e ajudar a mantê-lo resgatando grandes nomes, façam pics de qualquer valor para resgate do atletismobr.com.br Siga o nosso Instagram também, arroba resgate do atletismo.br Seu apoio é que vai manter o nosso resgate vivo. Grandes nomes da história do atletismo brasileiro todos os domingos na página do Sempre Correndo do Facebook. Apoie o resgate da história do atletismo brasileiro com Antônio Colucci e Tião Moreira. Agradecemos e contamos com o seu apoio. Compartilhe com os amigos esse vídeo, hein?